Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa xuxinha feita com tecido e as flores com tecido e apliquei na xuxinha. Ela também pode ser aplicada no bico de pato ou na tiara. Eu posso fazer outros trabalhos também. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. A gente vai estar reciclando, não deixa de ser uma reciclagem. Aproveitando aqui, sobras de tecido. E pode ser qualquer tecido que vocês tiverem. Eu estou usando aqui o tecido de cetim, mas pode ser outro tipo de tecido. E eu vou ensinar vocês a fazer a florzinha e também o chatom para a gente aplicar na florzinha. Então esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Vamos lá na nossa lista de materiais. Em seguida, o nosso passo a passo. A lista de materiais que eu vou usar, ó, vão ser esse. Eu vou usar aqui a cola de silicone para fazer o meu chatom. Essa xuxinha eu vou usar para aplicar a minha florzinha. Vou usar a linha de costura. Se vocês tiverem a mesma cor do tecido, é melhor. Eu vou usar essa cor mesmo. O isqueiro para a gente selar. O pedaço de estraz, ó, para a gente fazer o chatom. Eu vou usar essas duas medidas, ó. Vou usar essa tampa aqui menor para fazer a flor de dentro. E essa aqui é a tampa de nescau grande para fazer a maior. Aí vou usar essa parte aqui, ó. Da tampa de detergente. Ó. Para mim fazer aqui o meu chatom com a minha pérola pequena, ó. Que é essa pérola aqui, ó. Ela encaixa direitinho aqui. Agora esse lado aqui dá para fazer com a pérola maior. Eles ficam assim, ó. Aí aqui eu vou usar esse pedaço de feltro. Vou usar o tecido, ó. Na cor que vocês quiserem. Pode ser o tecido que vocês quiserem também. E vou precisar também da cola quente. Cola quente. Agulha de costura. E a cola quente. Vamos lá começar. Começar aqui fazendo o meu chatom. Com esse pedacinho de tecido, ó. E a minha pérola. Eu vou colocar ele assim, ó. Esse aqui é o lado avesso dele. Eu vou passar um pouquinho de cola. Aqui, ó. Essa aqui. Ela é mais ruim de fazer porque ela é bem pequena. Ela é a número 6. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Vou passar aqui, ó. Aí passei um pouquinho de cola. Vou colocar ela aqui. Assim, ó. Aí vou apertar aqui, ó. Agora eu vou passar aqui em volta, ó. Vou passando, ó. Bem pouquinho de cola. Assim. Pronto. Agora eu vou vir com ela aqui, ó. E vou encaixar ela aqui, ó. Vou encaixar ela aqui, ó. E vou apertar, ó. Ela entra direitinho aqui, ó. Aí eu vou ficar apertando aqui um pouquinho. Até ela secar um pouco. Aí eu vou botar aqui no cantinho e vou... Deixar ela secar. Ó. Depois que ela secar, ela fica assim, ó. Tá coberto aqui. Aí aqui eu venho com a tesoura. E vou cortar em volta, ó. Vou cortar muito, não. Vou deixar um pouquinho pra selar. Vou cortando. Ó. Aqui eu vou cortar mais um pouquinho. E agora a gente vai... Vim aqui selar. Vim aqui com o isqueiro, faço assim, ó. E viro. Vim. Ó, vai ficando assim, ó. Vou dando a volta. E vou selando ela. Ó. Aí fica assim, ó. Aí agora eu vou vir aqui... E vou colar ela aqui, ó. Coloco aqui um pouquinho de cola. Aí eu vou centralizar ela aqui, ó. E agora eu vou colar... O meu estraz. Ó, aqui eu cortei oito. Vou passar um pouquinho de cola. Ó. Aí eu venho e coloco ele aqui, ó. Vem juntinho. E vou passando a cola e vou colando. Não vou passar muito a cola. Ó. E vou colar aqui, ó. E vou colar aqui, ó. E aí ele fica assim, ó. Aí é só deixar secar. E ele vai ficar assim, ó. E esses aqui, ó. Aí aqui eu venho e corto. Eles são o mesmo tamanho, só que ficam com cores diferentes, ó. Aí quando estiver seco a gente corta, ó. Depois que a gente cortar... A gente vai selar aqui o feltro. Só pra o acabamento ficar mais bonito aqui, ó. Aqui a gente vai fazendo assim, ó. Aí eles ficam assim, ó. Depois de selado. Fica bem bonito. Agora eu vou reservar aqui. Agora a gente vai precisar, ó. A gente vai cortar... Seis nesse tamanho. E seis nesse tamanho. Eu já cortei a minha. Ó, já cortei aqui cinco. E vou cortar um aqui com vocês. Vou virar aqui, ó. Do lado avesso. Vou colocar aqui, ó. E vou riscar aqui, ó. Depois a gente vai cortar tirando a marcação da caneta. Aqui, ó. Aí aqui eu vou cortar. Eu vou cortar logo aqui. Cortei aqui pra ficar mais fácil. Agora a gente vai cortar aqui, ó. Pegando assim um pouquinho, ó. Por dentro. E tirando a marcação da caneta, ó. Pra não ficar... Ó. A marcação da caneta. E assim eu vou cortando. Tá vendo? Cortei aqui, ó. Agora eu vou só... Dar uma selada aqui, ó. Nele assim. Pra ficar mais fácil. Na hora da gente fazer a flor. Aqui. Já coloquei aqui a linha na agulha. Dei um nozinho. Ó. Agora eu vou começar, ó. Vou dobrar ele aqui. Vou pegar aqui, ó. E vou dobrar de novo. Assim, ó. Virar aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou... Linhavar aqui. Fazendo assim, ó. Ó. Aí aqui eu já vou cortar e tirar... O excesso. Tirei o excesso aqui. Vou selar. E agora eu vou... Fechar aqui, ó. E assim eu vou fazer com todos. É aqui, ó. Dobro aqui. Vir na posição melhor pra mim. E aqui eu vou linhar. Então, vai. Ó. Aí eu tiro o excesso. Corto. E aqui eu selo. Coloquei duas, ó. Agora eu vou colocar as outras. E já volto. Já finalizei aqui, ó. Coloquei aqui a minha excesso pétala. Agora eu vou entrar aqui, ó. Onde eu iniciei. E vou puxar pra fechar. Agora é só arrumar ela daqui, ó. Esconder aqui o nozinho. Eu não vou fechar totalmente, não. Vou deixar assim, ó. Vou virar aqui. E vou... Dar pontinhos aqui pra... Cortar a linha. Ficou pronta aqui, ó. Essa é a menor. E essa aqui é a maior. Eu fiz do mesmo jeito. Agora a gente vai... Colar aqui uma sobre a outra. Com a cola quente. Passar a cola quente aqui em volta. E vou colocar aqui, ó. Colocar as pétalas. Assim, ó. E vou apertar aqui um pouquinho. Ó, pra ficar aqui, ó. Entre as pétalas da maior. Ó. Aperta. Assim. Agora aqui eu vou... Colar o meu chapão. Ó. Pode colar aqui. Vou colar esse rosa. Passar a cola aqui. E vou colar ele aqui. Assim. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou colar a minha xuxa. Vou passar a cola aqui em volta. Vou vir com a minha xuxa. E vou colocar aqui, ó. Olha. Aperta aqui, ó. E vou ficar apertando assim, ó. Até ela colar. Que eu colhi na xuxinha. Mas vocês podem colar na tiara. Ou no bico de pato. Ó. Como ficou. Assim, ó. Eu tenho essas outras aqui, ó. Essa rosa. E tenho essa verde. Vocês podem usar a xuxinha na cor do tecido. Eu usei essas cores. E ficou assim. E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido mais essa aulinha. Deixem aí no comentário o que vocês achou. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. E até a próxima aulinha com mais um passo a passo.